E aí, seus loucos! Como que tudo tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação. Nossa, que jaqueta linda que tá aparecendo aqui no anúncio. Jesus, que coisa linda! 36 dolls? Mentira que isso aqui é 36 dolls. 36 dolls é a primeira parcela de 25. Só pode ser. Você fala pra mim que isso aqui é 36 dolls. Você tá achando que eu tenho dois anos de idade pra acreditar? Não, mentira. Isso é mentira. Vamos pro vídeo de reação de hoje, mas é linda mesmo, querido. Daria um belo de um clipaço. Estamos no canal Rimas Compilation. Eu fiz reação de um vídeo que chamava 5 bate-voltas com QI absurdo. Que foi um vídeo maravilhoso. Aí no mesmo canal, tem reação no canal, no meu canal, Jesus, quanto canal. E é assim, o creme do creme daquelas rimas inteligentes que você fala, não é possível que ele pensou nisso na hora. Mas sim, ele ou ela pensou isso na hora. E agora saiu a parte 2. Na hora que eu vi, eu falei, é óbvio que eu quero assistir e vim assistir aqui com você. Porque realmente, cara, é muito massa. Presta atenção, foca pra gente entender todas as rimas aí. Vamos lá! E... play! Salve, salve, família. Hoje você não assistiu as 5 bate-voltas com QI absurdo parte 2. Pra você que quer ganhar aquele dinheiro na internet, não esquece de acessar o link na descrição. Você só precisa de um computador e de uma internet. É uma ótima solução financeira aí pra você que tá sem grana nenhuma, beleza? Também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda. E também não esquece de comentar qual foi o bate-volta que você mais gostou. Ai, eu nunca consigo escolher. Ai, eu sempre fico em dúvida, mas eu tenho que... Ai, eu vou te matar, vou mandar o seu corpo, sua coroa vai chorar. Te procura no ML, você não entende, mano, que a DM interfere a sola do meu sapato de escola quando eu piso em verme. É, todo momento você não tá entendendo, mano, tá ligado que o Eduardo tá congelado. Mas ai, vou te mandar de boleto improvisado, no final desse round é hashtag chateado. Sem hashtag eu não posto, mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta. Seu dênis tá descolando a sola, eu vou te dar um diorga, é muito confortável pisar em bosta. Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo, mas sabe que cê não tá aprendendo. Cê teve três filhos, eu tive sete, ultimamente eu ganhei grana e a ganância é a que mais tá comendo. Ei, então, cê pode até discutir, mas sabe que a conversão daqui não sai ilesa. Eu e meus sete pecados, capitais morando de frente pra praia e cheio de comida na mesa. Cheio de comida na mesa, pode pá. Eu não uso o Jordan, eu sou eu, desculpa, eu só uso o altar. Aê, deixa eu falar pra te explicar, é o turno do turno. Não preciso de Jordan, te chuto com o meu futuro. Tô, 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 cê tá de coturno, mas sabe que esse papo cê contornou. Mas sabe que de onde eu venho é mó treta. Os menino curte, vá pôr meques e abomina, bota preta. Abomina, bota preta, farda azul, arma preta que brilha e mandar você tomar no cu. Aê, deixa eu te explicar, mano, se olha no espelho eu odeio todas as cores, só idolatro vermelho. Vira camuflada, pode vim que vira laser, tem camuflada pintura de clípera que tem também. Não importa onde, isso faz parte. Já que em toda peça que nós ensina, nós tá de peça é arte. Peça é arte, mano. Você não entende, tá tenso, a minha arma é minha ideia e essa calibre é tenso. Você não entende o modo que eu penso, esse flow é de calibre grosso e de alcance extenso. Se o problema é de MC, ridícula, sua arma é de calibre, eu comprei no punk desfim. Então é melhor você escutar, é o castigo de ski, suas rimas é mó piada no YouTube, eu já ouvi. Já ouviu? Você não entende, é o karma, você não entende que eu rimo com a destreza. Tá ligado que o bagulho é só a pureza? Você não tem uma arma, porque roubar arma, parceiro, é dureza. Roubar é madureza, pois tem arma lá. Uma parada agora que eu vou ter que te explicar, não na vida parar no seu porto. Eu não tenho essa destreza, ele tem a destreza de um gato morto. A batalha é densa, né? A batalha é pesada. Já que é tipo Harry Potter, esse cara é moleque. Passa maquiagem achando que vai virar os filhos black. Aê, você não faz o rap, você é muito fraco. Por isso que nessa levada, meu camarada sabe que eu te mato. Lembra que ele falou de outro motivo, cê sabe que agora você é um infeliz. Mas na verdade, mano, acabou com a carreira, é o Voldemort e ficou sem nariz. Ô, mano, sabe que agora eu já faço o gráfico. A quebrada não tem palhaço, é o pata tiro e o pata tráfico. Ô, pata furio e o pata tráfico, tá ligado, cê é boneco. Ei, cê não faz o meu, mano, tá ligado que cê é perreco. Por isso que eu te mato, meu mano, cê é boneco. Cê gosta tanto de hipótese, seu desenho favorito é o Tic e o Teco. Tá ligado que agora, mano, eu quebro e te peco. Na verdade, mano, quer falar de Harry Potter, tá ligado que agora, mano, eu passo minha parte. Harry Potter tem até o Voldemort, tá fudido que agora é minha rima, junto do planeta, até o Voldemort. Ô, tá ligado que rimando agora, só tá aqui no free. Já tá fazendo um verso muito raro, tá ligado, mano, eu vou evoluir. Ele tava rimando assim, agora na improvisada. Do nada, mano, ele acelerou. Cê chorou pó na irrutina quebrada. Ele perde na câmera, sabe que ele é de Netflix. Ele não é Tico Teco, é o Tico TechPix. Sabe que agora cê vai morando, meu mano, te fuder. Na verdade, mano, cê é o Tico TechPix, a sua derrota parece HD. Sabe que eu te mato no improvisado, e mano, cê não é lado. Sabe, eu sou o TechPix, no meu céu eu tô focado. Faz o verso de verdade, tá ligado, o céu é consciente. Já tá faz aqui nessa cidade, sabe, mano, então tô acalente. Puta que pariu, cê não se destaca. A polo é tipo bril, eu tenho foco na faca. Ô, mano, sabe que eu te mato na levada, tá ligado que agora, mano, eu aumento o volume. Tá fudido que agora eu te corto em dois pedaços nesse passo, porque a minha faca é de dois gumes. Muito barulho pra essa batalha! Ô, 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 ô. Vou te matar, se quem são infelizes. Cê tá ligado, é rap, isso aqui é de raiz. Até porque esse cara só falou bobeira. Tô te batendo na let, se reclamar eu te busco na sexta-feira. Aê, eu vou levar até a norte, não adianta. É MC que tem suporte, porque é norte contra let. E você toma no cu. Eu vou te buscar na noite até você ficar sem su. Tá ligado, eu vou te explicar. Não cê falou que na sexta-feira ia me buscar. Por isso que cê vem da família Maison. Me busca na sexta-feira, porque hoje eu sou Jason. Que você não vai passar, filhão. Tá sendo a rima boa, pera dessa função. Aê, cê não é sujeito homem, você é Midas. Eu sou prata pra MC lobisomem. Mas olha só aqui pra mim, você é fake. Você é Jason, eu te afoguei no Crystal Lake. E agora eu tenho zelo. Jason, cê se fudeu, grande gruga, é seu pesadelo. Você é meu pesadelo, perante os afazeres. Eu tenho o meu sonho arrombado, não conheço o peso dele. Aê, tem maldade, me mando hoje pela. Também tenho minha mãe, cê não sabe o peso dela. Eu sei, sobe porque cê é um bosta. Sem o peso da minha, tanto que eu carrego nas costas. Isso é cores e valores, o peso do meu sonho não cabe nessa bolsa de valores. Essa bolsa de valores, perante o legado. Carrega o fardo nas costas, MC que é guardado. Aê, você carrega o seu fardo nas costas. Hoje as suas costas, nós quebra cê é um bosta. Mas olha só, e mandem na lojinha. Carrega o fardo de água pra pagar as contas todo dia. Olha só, até agora é meu morrinho. Carrega o fardo, cê não sustenta o ego. Aê, tá ligado, e manda o aconchego. Você tem as suas contas, você tem um acerto. Tá ligado, mas rap é compromisso. Eu também faço, mas eu não me vanglorio por isso. Isso que pariu. Valeu, vou mostrar como é que faz a construção. Cê não consegue, sabe na batalha você já tá sós. Cê tá com fone ou microfone que eu mostro minha voz. Só que é diferente, com certeza mostro minhas razões. Só que eu passo a visão contra quem não tem as altições. Ah mano, podia ter posto o dedo no gatilho e me ensinar a construir rima. Vai ensinar teu pai a fazer filho. Se você não tem rima em batalha, eu já rimo há muito tempo. Sempre com flor de navalha. Meu pai a fazer filho, só que sabe que isso é um fato. Conhece o frio russo que eu rimo igual Renato. Já é rima, você tá com fone ou meio lógica. Só que quando eu rimo, desloar, eu engenharia a loja. Só que você é guerra fria, freestyle é um andarilho. Enquanto cê trocou objeto, os cria tão trocando tiro. Até porque a M.T. faz a rima é o destro mestre. Mas gente, esse cara não consegue, sabe que não é tratante, não é que é a fia. Cê conhece o bloqueio continental que vai lendo o whatsapp. E aí? Será que cê nunca sabe que agora é sem sacanagem? Nem sendo o whatsapp pra você passar uma mensagem. Eu não posso passar mensagem, pois eu faço é arte. Nem se cê fosse Napoleão, seu rádio ia ser boa na sua parte. O que é pra M.T. é fraco que cê apoiou no bolivão? Nossa, eu já vi que essa rima nem é clichê, só que agora é rima improvisada. Infelizmente sou matemático, achei o perímetro da terra arrasada. Uou! Cê não tem? Assume que essa foi clichê, que esse round é meu. Cê não tem. Cê é matemático, só que cê tá mandando bem. Eu te respondo que o M.T. é de humanas e é que nem a prova do Enem. Uou! Cê é vacilo. Cê é fraco, arrisquei o que tá acontecendo. Esse cara não consegue, sabe que é finito. Só que matemática, criei meu sistema pra sair do parênteses de infinito. Uou! Cê tá fudido, vou te matar. Só que meu sistema é paleontário. Só que eu faço freestyle aqui no improvisado. Quando o playboy é igual você acha que rap é brincadeira, é morte ao quadrado. Sinceramente, essa é a matemática que eu ensino. Porque eu faço hip hop e nunca aprendi a amar o hino. Nossa, eu já não sei mais falar mesmo como é. Eu te mato foda também. MC, Cidade Cinza, eu te mato, sou Rodrigo. Hoje, se você morre, você é um uniforme. Cê não entende. Hip hop pra mim é muito mais do que uniforme. Mas nem tô falando de física. E nem muito menos, meu mano, de metafísica. Mas o seu verso que não entende. Cê tá nessa sentença. Meu hip hop que usa nem explica pela ciência. Você veio aqui só em vão. Você acha que vai me ganhar? Na verdade é a ilusão. Disse que dançava break e a capela. Vinte na caixinha. Na capela eu boto é seu caixão. Porque não vai fazer o fim. Pois amigo, sabe que pra rima você não tem dom. Cidade Cinza pra cidade eu trago prazer. Proceder e pra cidade eu trago cinquenta tom. Legal. E você me sente. Sabe por que seu verso nos sustenta. Essa rima do caixão capela foi legal. É uma pena que em São Paulo o Kant mandou pro noventa. É, Kant mandou pro noventa. Vou te dizendo. Mandou pro noventa. Contigo não uso cem por cento. Só metade. Não quero sua habilidade. No final de tudo, amigo, em você eu faço ferimento. Ferimento e tá tranquilo, pode parar. Independente da ferida, o rap vem pra curar. Meu mano, na batida, a música medicina, mais que medicina. É medicina, sabe que a vida com o beat em cima. O beat cura com o meu fã, eu sou anestesia. E aí? Essa vez do verso ensina, por que você tá fudido? Do rap eu sou a morfina. É anestesia, meu mano, hoje vai pro chão. Eu não sou codeína, mas parei teu coração. E aí, se eu faço, cê sabe até amanhã. Tá sem calma, relaxa. Meu rap é diazepam. O engraçado, eu sou op, tudo tá dentro de setenta graus. No coração, aponta o seu ponto vital. E aí? Cê nunca viu essa agilidade. No ponto vital, meu, ganho a vitalidade. Cê ganha a vitalidade? Vitalidade, mas você não tem poeta. Não tem versatividade. Isso que eu faço, cê sabe que eu tô na pista. E nessa atividade, eu sou bem mais que ativista. Atividade, na verdade, falou de ativista. Inglaterra, a evolução, me chame de anarquista. E aí? Não conseguiu fazer amigo, porque é engraçado o track ali, nunca tá na pista. Tem mais. Ah, não é possível. É sério. Eu fico chateada. Quando o vídeo acaba. Cara... Cabuloso, hein? Caraca! Meu, tem umas... Nossa senhora! Tem umas ideias muito foda ali no meio, cara. Ainda bem que tem a legenda. Tipo, muito foda, muito foda. Eu não consigo escolher, entendeu? Se você conseguir escolher uma preferida, deixa aí nos comentários. Eu tinha até conseguido escolher e começou a ficar uma melhor que a outra. Aí eu já não sei. A minha preferida são todas, entendeu? Mas se você conseguir, deixa aí nos comentários. Se você tiver sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários também. Vídeo muito foda. O link vai estar aí na descrição. Se inscreve lá no canal. E é isto. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. Agridoce Anderline Indie. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.